Hoje vamos falar um pouco e demonstrar uma instalação desse camarada aqui, o relé falta de fase. Vocês conhecem, né? Já ouviram falar? Você sabia que um ar-condicionado, um motor, pode queimar por falta desse carinha aqui? Isso mesmo, por falta dele numa fase você pode perder um motor ou diversos motores. Esse modelo de relé falta de fase aqui é para ser instalado entre o DIN, bem ao lado do circuito do comando do seu motor, seja com o disjuntor ou com o contator. Escolhi esse modelo aqui da WEG, o modelo RMW17FF. Repare que cada modelo tem suas especificações. Vamos a elas. RMW17 significa relé monitor de tensão, o FF falta de fase. Se deseja monitorar uma falta de neutro, também deve adquirir um modelo que faz essa verificação, tanto na fase como no neutro. Logo, vou me perguntar, e esses outros bornes que tem aí, para que serve? Cada fabricante determina o seu molde. Logo, esses outros bornes que sobram, que não tem identificação aqui, é para outro modelo. Seja por falta de fase, ou detecção de alguma fase, ou de falta de fase neutro. Aí depende de cada fabricante. Nesse vídeo mostramos a importância da utilização e instalação de disjuntor monopolar na instalação do relé falta de fase. Pois proporciona uma simulação de uma falta de fase na hora de manutenção. Sendo assim, podemos diagnosticar um possível defeito do dispositivo. Logo, podemos instalar um disjuntor bipolar ou tripolar para a carga, ou seja, o motor, conforme a tensão de cada equipamento. Entramos com as fases R, S e T, no disjuntor geral tripolar. Usamos um disjuntor de 10 amperes. Depois, derivamos a saída do disjuntor geral direto para o contator. Entrados L1, L2 e L3. Cada uma das três fases, e também derivamos essas fases para cada disjuntor monopolar. Veja que também ligamos o cabo de neutro direto no contator, do borne A2. Saindo o disjuntor com a fase L1, levamos para o relé no borne L1. Depois, saímos com a fase do L2 e conectamos no borne L2 do relé. Depois, conectamos a fase L3 no borne L3 do relé falta de fase. Mas veja esse detalhe. Essa derivação derivamos para a entrada 15 do relé. Veja que o borne 15, ele é o comum do relé falta de fase. Depois, saímos com o cabo do borne 18, do relé falta de fase, e ligamos no contator. Onde irá fechar com o contato auxiliar na entrada A1. Derivamos do borne 96 do relé térmico para o borne 1 da botoeira. Saindo do borne 2 da botoeira, derivamos, fizemos uma ponte para o borne 3, e depois saímos desse borne 3 para o borne 13 do contator. Do borne 4 da botoeira, derivamos dois cabos. Um indo para o borne A1 do contator, e o outro cabo ligamos no borne 14 do contator. Pronto, circuito ligado, alimentado, agora é testar. Que nada, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Vamos para a montagem na prática desse relé falta de fase, com contator e relé térmico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, abraços e fui.